Eu queria aqui dizer que o governador Tarcísio de Freitas continua enganando, continua dando um passo a moleque nos servidores do sistema prisional. Lembrando que nós aprovamos aqui em 2022, em meados de 2022, aqui nesse plenário, a PEC nº 2, que estabeleceu, que criou, que regulamentou, do ponto de vista constitucional, a polícia penal. Conforme já tinha sido aprovada também a PEC em 2019 no Congresso Nacional. Então, primeiro, em 2019, o Congresso aprova a PEC em 2019, criando a polícia penal. Depois os estados fizeram o mesmo. São Paulo foi um dos últimos estados a aprovar, só em meados de 2022. Depois de uma ampla mobilização dos servidores do sistema prisional. Inclusive, eu apresentei uma PEC aqui para provocar o governo. E a PEC foi aprovada. Só que ela tinha que ser regulamentada. E o governo Tarcísio prometeu, seu presidente, na campanha, no pós-campanha, em várias oportunidades, o governador Tarcísio de Freitas prometeu, se comprometeu publicamente. Tem vários vídeos aqui mostrando isso, ele se comprometendo a regulamentar. Mas hoje é dia 6 de junho de 2024, seu presidente. Muito tempo se passou, desde a posse do governador e até agora nada. O que o governo apresentou até agora foi uma minuta de um projeto, uma minuta horrível, que não atende minimamente à expectativa dos servidores do sistema prisional, que também estão com salários defasados. A minuta é muito ruim, porque prejudica uma boa parte dos servidores e servidoras. É um projeto que... É uma minuta ainda de projeto, que assustou, inclusive, os servidores do sistema prisional. Não incorporou os motoristas na polícia penal, não incorporou os oficiais administrativos. E, como eu disse, prejudica na evolução e na progressão uma boa parte dos servidores. E, então, não aconteceu nada até agora. O governo, repito, está enganando, está dando um passo a moleque nos servidores do sistema prisional. Nós estamos cobrando aqui, eu já acionei também o Ministério Público, o Tribunal de Contas, porque o governo está cometendo improbidade administrativa. Ele não está regulamentando o que tem que ser regulamentado. Ele não está cumprindo a sua função. Eu poderia apresentar um projeto aqui, mas daria visto de iniciativa, porque regulamentação de uma lei, de uma PEC, tem que ser do governo estadual. E ele tem que fazer isso em caráter de emergência, mas ouvindo, de fato, as reivindicações dos servidores e servidoras através das suas entidades representativas. Eu tenho aqui, para finalizar, Sr. Presidente, a minha intervenção de hoje, um vídeo, uma coletânea, mostrando todos esses compromissos do governador, que eu gostaria de mostrar aqui, porque as pessoas veem que eu não estou mentindo aqui. Estou aqui mostrando o que o governador disse nesses últimos tempos. ...e é isso mesmo, vamos contar. O Jornal do Governador! A Polícia Penal vai se tornar uma realidade. Então, a emenda à Constituição de 19 vai se tornar uma realidade no Estado de São Paulo. A gente vai ter a lei orgânica da categoria sendo enviada nos próximos dias para a Assembleia Legislativa. Dá trabalho, dá trabalho. O que a gente está fazendo tem a parte de viu. Nosso pessoal da Polícia Penal, eu quero agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês realizam em Rua da Segurança Pública. Um trabalho difícil, um trabalho de enfrentamento, um trabalho de poragem, um trabalho de dedicação, de investigação, mas um trabalho que está dando resultado. Porque todos os indicadores criminais de São Paulo estão caindo. Nós tivemos o menor número de homicídios desde... A Polícia Penal vai sair o projeto de vocês. Vai sair. Fica tranquilo. Está chegando. Vai chegar. E vai ser bom. Graças ao trabalho da SAC. E graças ao trabalho também da turma da Polícia Penal, dos nossos policiais penais que estão aqui, muitos deles, né? Está aqui em nosso jabá. E eu quero dizer que a Polícia Penal da Universidade de São Paulo vai ser valorizada. Então, terminando aí o nosso projeto de lei, está hoje já na Secretaria de Gestão de Governo Digital, que é a última etapa, já saiu da SAC, é a última etapa antes de a gente encaminhar para a Assembleia Legislativa. Mais uma componente da nossa segurança pública é a Polícia Penal. Então, em breve, nós mandaremos para a Assembleia Legislativa também um projeto de lei que regulamenta a carreira, além da questão do salário. Nossas atividades desse ano, nós estamos tanto com o projeto da Polícia Penal, quanto o projeto das forças de comunidade prontas para apresentar. A ideia é que a gente possa fazer isso com a Assembleia toda presente no ano que vem, que a gente possa, na abertura do trabalho legislativo, fazer aqui os eventos de encaminhamento desses projetos que são importantes. A regulamentação da Polícia Penal, que é um segmento importante para a nossa segurança pública, que é feito esse grande trabalho de construção nessa regulamentação. E, efetivamente, nós vamos ter uma Polícia Penal do Estado de São Paulo, fazendo a regulamentação daquilo que já foi positivado na construção. e também a questão das escolas civil-militares, que é um tema importante, que é mais para... Bom, então é isso, olha, e tem outros, não vai dar para colocar todos... A Polícia Penal que está esperando lá a regulamentação que vai acontecer, o prazo que... O anunciamento do governador prometendo o envio do projeto de lei complementar regulamentando a Polícia Penal aqui para a Assembleia Legislativa, mas até agora nada. Ou seja, o governo está mentindo, está enganando os servidores do sistema prisional. Espero agora com a palavra o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, que devem atuar nesse caso, porque o governo não está regulamentando a emenda constitucional. Nós temos uma alteração da Constituição Estadual que criou Polícia Penal e que obriga ao governo a fazer a regulamentação, através de um projeto de lei complementar que tem que ser enviado pelo governo. Estamos aguardando. E quando esse projeto chegar aqui, senhor presidente, nós vamos, se o projeto não contemplar as necessidades, os interesses e as reivindicações de todos os servidores do sistema prisional, porque nós não vamos deixar ninguém para trás. Motorista do sistema prisional é policial penal, oficial administrativo e de várias carreiras, que não dá para citar aqui, são muitas, devem ser todas incorporadas à polícia penal. Então, se o governo não atender essas demandas, nós vamos fazer uma luta interna aqui, uma disputa interna e, sobretudo, apresentando emendas, contemplando todas essas reivindicações.